Olá, eu sou Robson Morelli, hoje a TV Estadão recebe o presidenciável do Palmeiras, Paulo Nobre. Boa tarde, Paulo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você, qual é a sua história no Palmeiras, enfim, e por que concorrer ao cargo de presidente do Palmeiras. Boa tarde, agradeço a oportunidade, um abraço a todos os amigos do Estado. O meu nome é Paulo Nobre, tenho 44 anos, sou formado em Direito, trabalho com o mercado financeiro, sou palmeirense desde que me conheço por gente, entrei de sócio no clube em 83, me elegi conselheiro pela primeira vez em 97, me reelegi em 2001 e depois em 2005, fui diretor social de 1999 até 2002, fui candidato à presidência do Conselho Deliberativo em 2005, fui candidato à vice-presidente do Palmeiras da diretoria executiva em 2007, quando me elegi, tive um mandato de dois anos, depois eu acabei sendo candidato à presidência do clube na eleição passada em 2011 e agora existe uma tendência de ter uma nova candidatura em janeiro próximo e a intenção dessa candidatura é tentar contribuir com o Palmeiras, tentar promover uma mudança radical, uma mudança de fato na maneira de se administrar o clube, tentar profissionalizar muitos dos departamentos que demandam demais dos seus diretores, acaba não permitindo que a pessoa tenha uma vida profissional ou até projiz na sua própria vida familiar, isso não é justo, você tem que ter um profissional remunerado que possa ser cobrado por isso, você não pode explorar o amor de um conselheiro ou de um palmeirense, isso não é justo. E o Palmeiras precisa entrar no século XXI, realmente as coisas não estão bem, obviamente caiu para a segunda divisão, não é uma coisa que acontece por acaso, não é apenas falta de sorte, não existe um motivo específico, na verdade, eu acho que a administração precisa mudar e muitas pessoas no Palmeiras pensam assim hoje e por isso hoje nós temos uma tendência muito grande de sairmos para mais uma candidatura, se Deus quiser, vitoriosa para a gente começar a colocar o Palmeiras nos trilhos de novo ano que vem. Paulo, um dos pontos que mais agradam aos torcedores é em relação a essa profissionalização do futebol que você promete. Como que vai ser feita essa mudança, você já tem definido quantos diretores, como que vai ser feita essa mudança em comparação a essa atual diretoria? Se você for definir em uma palavra o nosso plano de governo, eu acho que a palavra profissionalização se encaixaria muito bem como um resumo do complexo plano de governo que nós estamos elaborando. Agora, a profissionalização não é só do futebol, é do clube como um todo. A ideia seria, a ideia básica, separar o futebol do clube social em duas unidades independentes e autossustentáveis, cada uma precisa viver com as suas próprias receitas e viver também dentro do seu próprio orçamento. Um não pode ficar se escondendo e dependendo do outro. A profissionalização do departamento de futebol, o futebol se tornou profissional no Brasil nos anos 30, mas só de um lado do balcão. A ideia é agora profissionalizar o outro lado também. Encontrar a figura do manager, mais ou menos no estilo europeu, não é uma coisa fácil porque isso não faz parte da nossa cultura. Existem alguns profissionais no mercado que se aproximam muito dessa figura do manager europeu e eu gostaria muito de, no decorrer dos dois anos, caso realmente vingue a candidatura e eu caso nós sejamos eleitos, encontrar nos próximos dois anos, sem pressa, um profissional que possa exercer essa função. Num primeiro momento, a ideia seria eu ter vices de clube e não de futebol, pessoas que frequentam o Palmeiras desde que nasceram e vão entender muito melhor o anseio do associado do que eu e o presidente tomaria conta direta do futebol num primeiro momento até se encontrar esse profissional específico na área do futebol. Tchau. 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 Tchau.